As carícias íntimas de um casal adolescente ou jovens jogadores do Santos expostos sem censura. Transmitir um vídeo ao vivo pela internet para uma multidão de seguidores é a perigosa mania da vez nas redes sociais. Você vai entrar no mundo da Reader, Nao de Produções e vai conhecer um pouquinho do meu trabalho, um remix que foi feito para Shakira. Do estúdio, o DJ Akin exibe a performance ao vivo pela internet. A transmissão por meio da câmera do computador pode chegar a centenas de seguidores que ele mantém na rede social e acontece através de um programa integrado ao Twitter. Akin encontrou na nova tecnologia uma forma de promover o próprio trabalho. As pessoas que estão em casa assistindo, elas sentem mais vontade de participar das festas, até mesmo dos trabalhos aqui do estúdio. Quer dizer, eu estou ampliando muito mais o meu network. O Twitch Can vem sendo usado por vários outros artistas, cujos fãs interagem com comentários por escrito durante a transmissão. Mas mesmo quem está sempre diante do público, toma certos cuidados no uso da ferramenta. Se isso vai para um outro site de relacionamento, o que pode acontecer? Você acaba se expondo. Existem coisas que você acaba falando e que acaba se expondo e outra pessoa acaba utilizando de má fé. Precaução que não é regra. O piloto Nelsinho Piquet, diante da webcam ao vivo, divulgou números de telefone de amigos para que os que estavam assistindo ligassem. Depois o piloto admitiu que tinha bebido um pouco. Eu estou em Brasília. Eu estou falando baixo porque meus pais estão dormindo agora. Outro vexame foi o de jogadores do Santos, que do quarto do hotel trocaram ofensas com torcedores e colegas. O que eu gasto para o meu cachorro de ração é o teu salário por mês. Este advogado, especialista em direito eletrônico, garante que a internet não é uma terra sem lei. Então, nesse tipo de situação, seja da forma verbal, seja através de uma carta, seja através de um e-mail ou de qualquer nova tecnologia, crimes contra a honra, por exemplo, que extrapolem a liberdade de expressão, eles existem já na nossa legislação. Mais delicado ainda é quando, na frente da câmera do computador, estão adolescentes em cenas picantes. Na semana passada, o caso dos jovens do Rio Grande do Sul, que trocaram carícias ao vivo pela internet, ganhou repercussão nacional e a atenção da sociedade para a forma perigosa de como essa tecnologia pode ser usada. É quando a liberdade de se expressar vira crime. Qualquer pessoa que enviar, divulgar, vender, utilizar, adquirir, armazenar, possuir conteúdo de pornografia infantil, se for maior de 18 anos, comete crime. Se for menor de 18 anos, vai pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E, normalmente, a medida aplicável é uma medida socioeducativa. Quem só assiste também pode ser responsabilizado, já que o registro eletrônico fica no computador. Nesse caso, a pena é de até 4 anos de cadeia. A lei pune o cliente da pornografia infantil. Aquele que sabe que é pornografia infantil e, mesmo assim, adquire, possui ou armazena. A psicóloga do Núcleo de Pesquisas de Psicologia e Informática da PUC em São Paulo afirma que essa inconsequência quanto ao excesso de exposição é uma característica da adolescência. Ela diz que são os pais que devem ficar de olho. E tecnologia, ela é muito boa, tem a parte social como ferramenta, mas ela depende do uso que você faz. Então, se você não ensina o seu filho a fazer um bom uso da tecnologia e levar para dentro dessa tecnologia as mesmas regras que você impõe para ele fora da tecnologia, a possibilidade dele se perder lá dentro é muito maior. Muita gente pensa que o ciberuniverso é um mundo à parte, fora da vida real, onde se pode tudo. E não é só criança e adolescente que pensa assim. Adultos fascinados pela tecnologia que amplia relações infinitamente se esquecem que a internet não é exclusivamente uma rede de computadores, mas uma rede de pessoas que têm regras a serem seguidas e lei a ser respeitada pela própria segurança dos usuários. A liberdade que a internet oferece tem uma contrapartida. E a contrapartida é a cobrança do uso responsável de todos os recursos que oferece. Já existe até guias para o uso responsável da internet que orienta sobre o que pode e o que não pode. E pais e educadores precisam estar preparados para informar e orientar. Não adianta proibir nem demonizar. Não adianta proibir nem demonizar.